Isto é uma equipa que já está habituada a trabalhar. É, nós conhecemos-nos há pouco tempo. Já de outros festivais, curiosamente. E nós trouxemos-te aqui pela primeira vez, porque queremos que venhas cá muitas vezes, para começarmos a pensar o que é que é esta coisa deste Nós Alive 2023, que está recheado e eu sinto que quando começamos a ter estes cartazes tão carregadinhos de coisa boa, que precisamos de uma ajudinha para nos organizarmos. E pensámos que tem que ser Ana Ventura a ajudar. Mas olha que quando se pensa em Nós Alive é sempre um bocadinho complicada essa organização, porque tu tens que fazer uma gestão muito grande, porque são muitos nomes, são muitos palcos, muita coisa a acontecer ao mesmo tempo. E, efetivamente, é daqueles festivais em que tu tens mesmo que assumir que não vais conseguir ver tudo aquilo que queres e tens que fazer as tuas opções. Sem dúvida, mas a verdade é que mesmo que tu vais, porque há um grande nome que te chama e que te puxa, tu tens muita coisa para ti, mas mesmo que haja pessoas que, ah, eu quero mesmo ver o Sam Smith no palco principal. Ele que até já passou pelo Nós Alive antes. Mas há tanta coisa boa que seria um desperdício de oportunidade não irmos descobrir aqueles novos artistas que temos a oportunidade de ver aqui também no Passeio Marítimo de Algésia. E outra coisa que também é muito importante é nós pensarmos que nós muitas vezes ficamos muito focados, lá está, nesses grandes nomes internacionais, ai meu Deus, os Red Hot Chili Peppers vêm outra vez. E há uma armada portuguesa também muito forte no cartaz do Nós Alive deste ano. Sim, deixa-me só dizer que ainda hoje vamos falar do coreto com a curadoria da arruada e, portanto, nessa altura até vamos falar um bocadinho mais a fundo destes artistas emergentes portugueses. Mas diz-me, ao nível daquelas pérolas que se calhar ainda estão um bocadinho escondidas, quais é que tu gostarias de destacar no cartaz deste ano? Olha, eu acho que é impossível tu falares do Nós Alive deste ano. Não são pérolas escondidas, mas são duas grandes estreias em Portugal, reservadas para o segundo dia, porque temos a Lizzo e temos o Little Nas X, que são, efetivamente, eu vou dizer, nesse dia não há muitos dias em que eu possa dizer isso, muitos dias em termos de festivais e de grandes festivais, nesse dia não há nada que passe pelo palco Nós que eu não queira ver. Amiga, por isso é que eu vou nesse dia, marcamos encontro lá. Esse dia, de facto, está incrível e lá está. E começa com uma banda portuguesa. Começa com o regresso dos Linda Martini também, numa fase em que eu ainda não tive a oportunidade de ver este concerto deles e esta celebração deles. Ainda não vi sequer o error em palco. Portanto, agora, sem querer esquecer aquilo que a tua pergunta, não é? Para mim, no Nós Alive, todos os caminhos vão dar ao dia 8 e ao In Times New Roman passado ao palco, portanto, ao regresso dos Queens of the Stone Age a Portugal. Estou contigo, Ana, estou contigo. Depois de terem passado por Glastonbury e ter sido um concerto... É, diz que foi fraquinho. Diz que foi assim um concerto fraquinho. É extraordinário, eu já fui ver, já fui ver. É ironia, malta. Eu não vou... Aliás, curiosamente, há imensos concertos dos Queens of the Stone Age desta tour já inteiros no YouTube. Podem a despreitar. Eu recuso... Não vão! Exatamente isso. Eu recuso-me a fazer isso. Quando são aquelas bandas que eu efetivamente quero ver, não vou espreitar alinhamento, não vou fazer coisa nenhuma porque é mesmo... Olha, isto para cá é uma curiosidade, porque os alinhamentos... Tem mudado sempre. Mudam sempre. Então isso é bom. Mudam sempre. Eles não estão a tocar o mesmo alinhamento nos concertos. Olá, Ana! Olá! Olá, Pedro! Eu estava aqui... Que estranho ver-te aqui sem estás a falar ao meu ouvido. É verdade. Porque eu estava aqui a ouvir-te e de repente estava a ver um festival... Ele disse que não estava no auricular. Sim. Não, de repente eu estava a ver uma emissão do festival. Olha, Ana, muito bem-vinda. Obrigada. Aqui às manhãs MyGig. A Ana que obviamente já nos conhecemos há imensos anos e já fizemos imensas operações. Já tivemos no Alive também durante alguns anos com operações de cobertura do festival. Inclusive numa delas a Ana acabou por ser a host principal do evento. num belíssimo ano. Aliás, foi o nosso último ano. Foi o nosso último ano lá. Uma edição que teve quatro dias de festival e que aconteceu imensa coisa ao mesmo tempo. Coldplay. Foi a última vez antes desta estadia prolongada dos Coldplay em Portugal. Sim. A última vez. E, de alguma maneira, nós estamos a falar da 15ª edição do Noza Live. Portanto, desde 2007 já lá vão 15 edições. Está perfeitamente estabelecido. Até internacionalmente. Exatamente. Até internacionalmente. A fatia de bilhetes vendidos para o mercado internacional, de facto, aumenta de ano para ano. Este ano não é exceção. Nós temos bom tempo, temos cerveja barata. E há uma aposta muito grande também nesse público internacional. Lembro-me, por exemplo, do ano passado, por volta de junho, eu fui a Londres ver os Nine Inch Nails e tinhas uns cartazes muito grandes no metro. O Nine Inch Nails, que é uma daquelas bandas que nunca tive a oportunidade de ver ao vivo. Mas que já estiveram no Noza Live também. Eu sei, eu sei. Não chores. Sim, mas pronto. Isto traz um problema, não é? Porque tu ainda consegues saltar de palco em palco. É que eu sinto que quanto mais internacional o festival se torna, mais complicado fica às vezes ir do Nine Inch Nails para o principal. Não, eu consigo saltar de palco em palco. Até porque, repara, à exceção de algumas bandas que sejam efetivamente a primeira vez a virem cá, tu de certa forma já vais conseguindo compreender qual é que é a dinâmica dos projetos em palco. E se calhar já vista, até já vista há relativamente pouco tempo. Vamos imaginar. E sem querer ser fuzilada em público, eu provavelmente não teria qualquer tipo de problema em virar as costas aos Arctic Monkeys. Porque, efetivamente, eu vi hoje no ano passado no meu programa. É um facto que eles vêm com um álbum novo, mas também devo dizer que não é um álbum que me... Aliás, os últimos dois álbuns não são, assim, a coisa que mais me faça levantar às seis da manhã para ir correr à beira-rio. Portanto, se calhar, muito facilmente, eu posso ir olhar para o que é que se está a passar noutro espaço e dizer... E isso faz parte do festival, não é? Faz, faz. Maravilha-te se está num festival, não é? Sim, sim. É tu ires um bocadinho sem saber ao que é que vais e só porque alguém te disse... Olha, não, mas ouvi-o, porque ouviste alguma canção no rádio e pensaste... Ah, estes vão... Pronto, e vais espreitar e podes ser agradavelmente surpreendido. É lógico que eu acredito que há um público que, às vezes, aguarda pelos festivais para ver as suas bandas e está ali, de facto, a aguardar a sua banda, o act daquela banda e a sua atenção está concentrada no palco. Mas, para quem vai tendo oportunidade, tipo, ao longo do ano, de ir vendo os concertos e depois os festivais acabam por ser uma reunião, gira, porque consegues ver muitas coisas ao mesmo tempo, espalhadas por vários palcos, de várias texturas de som, de várias... E há, às vezes, até, tipo, os novos actos, não é? Daqueles que nós, normalmente, ainda não tivemos a oportunidade de ver. Esses actos são aqueles que, às vezes, até nos puxam mais para ir num festival espreitar, não é? É, eu acho que, muitas vezes, estar num festival é muito cansativo. Bom, estar a trabalhar num festival é super cansativo e... Existe, claro, uma preparação física. Muito, muito. É aquela corra a marinha. Exatamente. Mas, de facto, tu tens que ter... É psicologicamente cansativo porque tu, efetivamente, estás sempre a andar de um lado para o outro, mesmo em termos de cabeça e a fazer as tuas gigas-jogas e, depois, são muitas horas num recinto. Mas, este é o lado perverso de um festival. O lado bom de um festival é que funciona, muitas vezes, como um verdadeiro amuse-buche, onde tu podes ir... Eu acho que é mais do que um bufê porque tu, num bufê, eu não sei, não sei por ti, mas eu, num bufê, tenho aquela tendência do... Ah, está aqui tudo, vou encher o prato. E eu acho que num festival tu podes fazer exatamente o contrário. Podes te pinicar aqui, um pedacinho aqui e, depois, a seguir, normalmente no inverno, as bandas depois regressam à estrada, mas num outro contexto. E, então, aí tu podes dizer, ah, porque vi, vi no Noza Live, gostei, vou espreitar agora em nome próprio. Também é isso, da parte das bandas, não é? Muitas vezes vêm em contexto de festival, elas próprias estão a testar-nos e, depois, então, voltam com concertos em nome próprio. Olha, deixa-me só dizer-te que vamos juntar a esta conversa outro amigo nosso, que te diz muito a ti também. Colega quase de carteira. O jornalista... Já foi. Sim, quase. O jornalista Mário Rui Vieira, jornalista da Blitz e da Expresso. Olá, Mário. Muito bom dia. Bem-vindo. Bem-vindo também às manhãs, Maggie. Como é que estamos aí de preparação para a edição número 15 do Noza Live? Estamos bem. Olá, Pedro Alviz. Olá, Ana. Bom dia. Obrigado por me terem convidado e peço desculpa por não poderes estar aí, mas isto... Nesta fase final de preparação de festivais já é sempre mais difícil sair de casa ou sair... Neste momento estou em teletrabalho, portanto, estou em casa, sair de casa ou sair da redação. Eu estava a ouvir-vos a falar e estava a pensar que muitas vezes até sou eu que arrasto a Ana para outros palcos. Nós passamos muito tempo juntos em festivais quando estamos juntos e eu como tenho de andar sempre a saltar de palco em palco, muitas vezes lá vai a Ana atrás de mim, às vezes se calhar. Nem querendo propriamente ver aquele artista em específico, mas pronto, eu sou muito persuasivo às vezes. Mas sim, a preparação é sempre, era o que a Ana estava a dizer, os festivais para nós que estamos a trabalhar no tempo e que andamos ali muitas vezes até às 5 da tarde até às 5 da manhã são muito cansativos. E há coisas que as pessoas nem se apercebem muito bem, que é ficarmos a escrever até às 5 da manhã é uma coisa que mentalmente, psicologicamente, não é propriamente muito fácil. E o Alive é particularmente exigente nesse sentido porque geralmente os cartazes são muito intensos e são muito recheados e todos os palcos têm coisas que nos interessam e que interessam obviamente ao nosso público. Portanto, nós temos de estar lá para acampar o momento. Pronto, esta é a 15ª edição, não é? Eu estava a pensar nisso há pouco e eu ia pensar que parece que foi ontem que começou. Do ponto de vista daquilo que este ano vai compor este cartaz do Nós Alive, eu se calhar começaria aqui por perguntar ao Mário e depois à Ana quais são aqueles artistas que estão a pisar os palcos dos festivais portugueses pela primeira vez, que tu achas que devem ser sublinhados para se terem atenção nesta edição do Nós Alive. Coisas que vêm por cá pela primeira vez e que se calhar devemos mesmo ter que espreitar. No Alive, principalmente os dois que a Ana já referiu, o Lil Nas X e a Liso, que nos últimos anos. Mas eu acho que tanto a Liso como o Lil Nas X tornaram-se nos últimos cinco anos dois nomes de topo da pop norte-americana. E eu acho que será interessante espreitar os dois para perceber que nós nunca os vimos em palco, não sabemos como é que aquilo resulta em palco. Eu já vi imagens de concertos do Lil Nas X e da Liso e acho que o espetáculo vai para lá, obviamente, da música em termos cénicos. Eu acho que o Lil Nas X deve ser bastante interessante. Olha, Mário, deixa-me só dizer que a Liso, no caso, atua no dia 7 às 20h50. É uma hora agradável. Sim, 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 é uma hora bastante agradável. O Lil Nas X é que a hora não é assim tão agradável. Mas é sexta-feira, Mário. Exato, pronto. Mas há outra coisa que eu não disse da Liso. Eu acho que um momento sempre muito celebrado nos concertos dela é quando ela pega as suas flautas. Ela é flautista. Portanto, esse é aquele grande momento, o momento que dá origem àqueles memes todos e que ajudou, obviamente, a Liso também a tornar-se, hoje em dia, como nós sabemos, não é só a música que interessa. Os memes fazem grande parte de... ajudam a construir também carreiras online e a Liso trouxe várias vezes um meme por causa da sua flauta. E, óbvio que isso não descurando, obviamente, os dots que ela tem, porque acho que são incríveis. A parte da flauta eu acho que vai ser muito interessante. Olha, Mário, quais foram os nomes que a ti, pessoalmente, deixaram mais entusiasmados quando foram revelados? É, sim. Eu apontaria, se calhar, mais para o palco de Heineken, um dos palcos secundários. E até mesmo o palco de What the Fuck Loving, o WTF Loving, que tem nomes que a mim, se calhar, me dizem mais até do que alguns que estejam no palco principal. Eu destacaria outra artista da pop britânica, que eu já vi, Salberto, nem sei se não, Vico, Ana também, para a Sauna. Sim. Rina Sawayama, uma artista britânica com ascendência japonesa. E ela é incrível em palco, porque é uma artista de pop, mas vai para o palco com uma banda bastante consistente. Dia 8, volta. É uma artista que vai atuar, então, dia 8. E vai ali para áreas adjacentes à pop, e tem muitas guitarras também, tem eletrónica, portanto, ela é bastante intensa em palco, e é um dos nomes que me puxaram mais neste cartaz. Outra artista é a norte-americana King Princess, que é apadrinhada pelo... ajuda a mana, não me vou lembrar. A King Princess? Sim. A King Princess. O Mark Ronson. Exato. Não estava a lembrar de... Exato. Não sabia. Fico mais entusiasmada. Pronto. Foi ele que a puxou para baixo da asa dele, e ela é incrível, escreve canções incríveis. É muito pop, é muito eletrónica também, mas não é uma pop muito pop. Portanto, eu diria que a... King Princess ainda não vimos, pois não. King Princess só esteve no... King Princess... Foi a eles a preparar a agenda deles. Foi para a Estes de Coro no ano passado, ou há dois anos, não foi, que veio? Pronto, eu nunca vi, e portanto, tenho muita curiosidade. A Rina Sawayama, como eu disse, já a vi, portanto, gostava de rever. Mas a King Princess, se calhar, será assim o nome que me puxa mais. E depois, obviamente, há artistas portugueses novos, que eu nunca vi em palco, e que têm muita curiosidade, e se calhar saliendo. Há uns que já vi, outros que não vi. O Papillon de Holanda, que destruiu este ano com um EP que eu acho que está muito interessante. Ana Lua Cayano, que se tem tornado também no último ano, assim, um nome que anda nas bocas toda a gente, eu tenho alguma curiosidade em ver os concertos delas, que não são, obviamente, no palco principal, mas acho que valerá muito a pena passar pelos palcos onde elas vão estar, umas no palco coreto, outras no palco da RTF Clubbing, eu acho que são homens a espreitar. Ana, há algo a acrescentar aqui à lista do Mário? Não é o piece of cake do Mário, mas há uma outra senhora que também deve ser vista, que é a Angel Olsen. Pronto, este há de ter sido o momento em que o Mário revirou os olhos, exatamente. Não, revidei. Apenas porque estava com saudades do cérebro, mas e na linha do que o Mário estava a falar do Papillon, nomes portugueses também noutros palcos, Frozen, The Shine, não sabem não dar bons concertos. Fiquei tão entusiasmada, fiquei tão entusiasmada com este recorde. Ainda não tive oportunidade de ver o projeto que é o Clube Macumba e também tenho muita curiosidade. O Branco também não sabe dar mais atuações, o Shinobi também não sabe dar mais atuações, portanto, conta, conta, Mário. Ia dizer que o Branco vai levar um concerto especial, ele está a preparar um álbum novo e aparentemente já vai levantar assim o véu sobre as novas canções. Sim, porque até agora ainda é só um single que nós conhecemos, não é? Um single. Porque este single novo não tem nada a ver com o Obrigado. Não, 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 é já de um álbum vindo ouro que eu acho que ainda vai sair este ano. Outra coisa que eu queria salientar também é, sim, é difícil falar porque Sam Smith neste momento é um artista não binário, uma pessoa não binária, portanto… É um novo Sam Smith, não é? Juro, juro, eu quando vim a conduzir vim a pensar assim, se eu falar do Sam Smith eu não sei falar, eu não sei usar os artigos de uma pessoa não binária. Falamos assim, falamos assim, falamos assim, sim, mas pronto, mas sim, Sam Smith com um álbum novo, com um álbum chamado Glória, com um single incrível, como é o Unholy. Sim, numa fase da sua vida, menos baladeira. Muito inspirada neste momento, não é? Olha, vocês vão espreitar o Jesus Cristo no fado de café? Hã? Eu confesso que o pôr do sol passou um bocado ao sol. Mas deviam espreitar, deviam espreitar. A sério? Eu acho que vai ser uma das coisas que vai ser impactantes no Nosalá. A sério, Pedro? A sério, a sério. Mário. Jesus Cristo, ok? Eu já disse, o fenómeno pôr do sol, tirando obviamente os memes e tudo o que apareceu na internet, passou-me um bocado ao lado. Portanto, eu nem sei muito bem quem são Jesus Cristo, mas se conseguir, passar é por lá e espetarei. Mas tu e a essa hora, tu e a essa hora, deve-se estar a ver Sam Smith. Olha, malto, organizem-se. Pois, se há mesmo para o lado. Eu vos digo, organizem-se. Bem, nós estivemos aqui então à conversa, mas a conversa sobre o Nosalá vai continuar, certo? Certo. Nós também temos ainda o Palco Média para falar. Daqui a pouco vamos ter também um dos artistas que vai pisar o Palco Média. É verdade. O Cureto também temos uma artista. O Cureto, que este ano tem a curadoria da Arruada e que fez uma aposta em novos talentos da música nacional. Tem sido uma coisa que a Arruada tem feito com o Cureto e é sempre de salientar e é aplausos. E este ano, eu acho que está, de facto, uma programação bastante consistente em termos de qualidade, muito diversificada nos seus géneros e eu acho que, acima de tudo, acaba por ter ali algumas pérolas que eu acho que vão impactar no futuro, assim, a curto e médio prazo da nossa música. Ana, dás-nos o prazer de continuar esta conversa mais daqui a pouco também acerca do Paulo Cureto. Boa. Vamos nos caralho despedir do Mário Rui. Não, acho que me roubaram o Mário. Roubaram-me o Mário. Eu, Mário, se ainda nos tiver... Eu continuo, eu continuo. Eu, tal, eu, tal, eu, tal. Dei-se mioso, mas eu continuo aqui. Mas fica prometido, aliás, promete-nos a nós que um dia destes vais cá ao estúdio. Prometo sim, senhor. Fica combinado, então. Quando conseguir, irei aí ao estúdio. Eu estou de moleia. Muito obrigada. Muito obrigado. E vemos-nos no Alive. Olha, e diverto-me. Encontrá-me-nos no Nos Alive. É isso. Obrigado. Muito obrigado, Mário. Bem-vindo. E eu acho que esta 15ª edição, em termos de cartaz, à primeira vista, parece ser uma edição que alguns apontam como mais do mesmo. Mas, na verdade, não é. Porque há tanta coisa para descobrir nesta edição do Nos Alive que, ok, tens aqueles nomes que já são habituês dos nossos festivais, os Queens of the Stone Age, os Red Hot Chili Peppers. Mas é aquela mistura que a pessoa gosta e aprecia num festival de grande dimensão, que é nomes consagrados, mas também novidades e novos actos para poder ver em palco. Eu não sou nada... Às vezes anunciam-se um nome como Arctic Monkeys e depois as pessoas... Outra vez, Arroas. Eu não sou nada apologista dessa máxima. Até porque, se nós olharmos para os festivais internacionais, por exemplo, há bandas, há artistas que têm lugar cativo todas as edições. Nós brincamos muitas vezes com a Ivete Sangalo no Rock in Rio, mas... Mas nunca falha. Nunca falha. Mas há artistas e bandas, se quisermos até num contexto universal, daquelas que se ouvem desde Tóquio até Los Angeles, que pisam todos os anos o mesmo palco nos mesmos festivais, a não ser que não tenham um disco ou que obriguem-se eles próprios a uma paragem para férias, para preparar o novo álbum, mas sempre que estão em atividade, pisam aqueles palcos. E o caso foi agora a Glastonbury recentemente, onde nós vimos os mesmos artistas a pisar os mesmos palcos e a dar os mesmos shows. Portanto, eu não... Porque as pessoas gostam de ver e gostam de rever. Ok, vimos os Arctic Monkeys há menos de um ano... Mas lá está, era aquilo que eu dizia. Mas têm um álbum que não tinham na altura. Não, já tinham lançado. Eles tinham acabado de lançar o álbum quando foram ao meu calor. Estavas a começar a conhecê-lo. Eles tocaram, se não estão em erro, 4 ou 5 músicas desse álbum no meu calorama, não é? Provavelmente agora até vão tocar mais. Só honesta, eu espero ouvir algumas do AM e até algumas anteriores. Não, mas vai a ouvir. Mas se querem com o meu calorama, começam logo com o melhor e depois... Eu não posso falar dos artículos aqui. Mas depois a pessoa vai no outro palco. Estás a ver? É por isso que eu estava a dizer. Olha, eu espreitei a atuação deles em Glastonbury e tive um sentimento de... Achei a banda um bocadinho cansada, em Paulo. Mas eles também tinham cancelado o concerto anterior, não sabia muito bem o que é que ia acontecer, portanto... Sim, as reviews foram um bocadinho no sentido do concerto não ter sido. Mas o próprio Alex Serna não estava bem, não é? Porque o concerto anterior que eles tinham cancelado tinha sido precisamente porque ele estava com uma laringita ou era qualquer coisa desse género. Portanto, também, se calhar, também, lá está, havia alguma expectativa, porque os Artic Mankys são uma banda cocluse britânica, não é? São. E são muito acarinhados pelo público britânico desde sempre. Desde que tinham borbulhas e... Eles adoram aquele penteão de uma das melhores bandas do mundo, não é? E os ingleses são muito fervorosos na defesa dessas suas bandas e uma dessas suas bandas. Depois, ser headliner de um Glastonbury, que é só, na minha opinião, o maior festival do mundo, quando no concerto anterior eles tinham cancelado, portanto, eu acho que havia ali uma gestão de expectativas difícil. Sim, mas eles não podiam falhar Glastonbury. Não, não podiam, não podiam. Até porque, para eles, enquanto banda, Glastonbury também nos significa muito. Eu lembro-me sempre, e já tinha enfisado isto aqui em edições anteriores, que um dos melhores concertos que eu fiz dos Artic Mankys foi exatamente em Glastonbury, quando eles lançaram o AM, não é? Tipo, aquilo foi extraordinário. Mas também porque o álbum era extraordinário. Exato, é o que eu ia dizer. Sim, sim. Temos a capacidade de os ver logo na semana. Quando a matéria é escrita, está lá, não é? Quando os ingredientes são bons, só se for um cozinheiro muito mal como eu, é que o prato não vai ficar bom, portanto. Tchau, tchau.